Meu nome é Roberto Lima Silva, sou diretor-presidente da TV com o canal 99 de Lauro de Freitas, na Bahia. As mídias públicas hoje é o que está alavancando os nossos projetos de TV comunitárias. A TV comunitária é uma TV altamente influente dentro da sua comunidade, mas que não tem recursos pela própria legislação. Então as mídias públicas, que a partir do ano passado, entrou para o nosso aporte, foi a salvação da maioria das TV comunitárias. Então eu acho muito importante essa participação da nossa comunidade.